MÚSICA 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 Regolhar, infeliz e não gritar Vender ruz e não chorar Com a chuva dançando pelo vidro 100 mil quilômetros a mais Outro desvio, outra partida Me dizendo pra não crescer sobra Logo à frente há uma saída E quando o diabo sorri Me pinto um abelido E deixo a poeira cobrir O que foi tão ruim pra mim 100 quilômetros a mais Outro desvio, outra chance Que a vida me dá pra acordar Dessa vez eu não vou derravar Dessa vez quem dirige sou eu E quando o diabo sorri Me pinto um abelido E deixo a poeira cobrir Que foi tão ruim pra mim Então a mesma encruzilhada Sempre vem largar tudo Então eu tento achar o lugar pra me encostar Pra lavar o corpo e pensar Nada é tão pesado assim Vem! Uou, 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 uou E quando o diabo sorri Uou, 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 uou Me pinto um labo limpo Uou, 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 uou E quando o diabo sorri Uou, 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 uou Cada razão pesado assim Hoje tomamos o mundo E a sua rádio Ouvir as guitarras Oh, uou, uou Dos foros de garagem Das bandeiras De corações Hoje tomamos o mundo E a sua rádio Está expropriada Oh, uou, uou Em nome da tudo